E aí galera do canal Glefgames, eu sou o Iggy e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Pessoal, eu estou trazendo uma coisa bem diferente para vocês, um tutorial e vlog aqui, não é costume do canal, mas eu vou ensinar vocês aqui como você vai jogar Playstation 2 pelo cabo HDMI conectado na sua Smart TV, tá? Antigamente a gente usava esse cabo aqui analógico que tem as três cores, o amarelo, branco e o vermelho, essa fiarada toda aqui, joga isso fora, que isso aqui não presta mais, você vai precisar agora de um lindo cabo HDMI, só isso, um cabo só HDMI e um acessóriozinho que eu vou mostrar a vocês aqui no adiante do vídeo, e simples, você vai conectar na sua Smart TV, você vai jogar com uma imagem muito melhor, um som melhor, com uma qualidade bem boa na sua TV, tá? Então, se você gosta de tutoriais, quer ver mais por aqui, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, tá? Partiu, para o vídeo. E galera, você só vai precisar de um aparelhinho desse aqui, tá? Você encontra aí em diversas lojas que vendem acessórios para videogame, ou na Shopee, ou na AliExpress. É só botar lá, adaptor de Play 2 para HDMI, e você vai se adquirir essa pecinha aqui, tá? Ele vem com a entrada que vai no seu Play 2, e aqui atrás vem a entrada para você conectar o HDMI, e conectar na sua TV, tá? Essa peça aqui você vai conectar no seu Play 2, e aqui atrás você vai conectar o HDMI. Você só vai precisar de uma peça dessa, vai precisar, obviamente, de um cabo HDMI, e só, e você vai fazer a conexão no seu Play 2. E para vocês terem uma noção, galera, é simples, velho. A mesma entrada tradicional, né, de áudio e vídeo do Play 2, é essa entrada aí que vocês estão vendo, tá? Apontando a setinha, tá? Você vai pegar o aparelho, aparelhozinho aqui bonitinho, do Play 2, e vai conectar aqui bem bonitinho nessa entrada, tá, galera? Você conecta lá na entrada, tá? Você conecta na entrada, tá? Bem bonitinho, ele vai ficar assim, dessa forma. Aí você vai conectar um lado do cabo HDMI, bem bonitinho, aqui nessa entrada, tá? Atrás dele. E a entrada, é simples, cara. Você vai conectar na sua TV, tá? Depois disso, é só você colocar lá na configuração da sua TV HDMI, e você vai conseguir jogar o seu Play 2 perfeitamente. Eu vou mostrar para vocês aqui na televisão, na prática, tá? Eu estou aqui com a TV, e eu vou colocar aqui, para mostrar para vocês aqui, ó, vê só. Tá no HDMI, tá? Depois disso, você vai... Você vai fazer o quê? Vai ligar o seu Playstation lá, com o jogo instaladinho, vai ligar o seu Play 2, Beleza, está aqui o Play 2zinho, está o controle aqui, tá? E lá, funcionou perfeitamente, cara. Com o HDMI, sem precisar ter aquela entrada tradicional na lógica, tá? Você consegue jogar aqui perfeitamente o seu Play 2. Olha lá, vai entrar e começar aqui o jogo. Vamos ver aqui como está o joguinho. Olha lá, é o Gora For 1, tá? Olha lá, a imagem, o som, está perfeito, tá? Funcionando normalmente, sem bilhão de imagem. Tudo perfeitinho para vocês. Então, se você gostou, esse tutorialzinho foi rápido, foi prático. Então, deixa o like. Se você quer o link de onde eu comprei esse adaptador de HDMI, deixe aí nos comentários. Eu vou marcar você com o link para você comprar de onde eu comprei, tá? Então, falou, valeu. Até o próximo vídeo.